Espere no tempo de Deus, porque existe um tempo para tudo. Não queira as coisas de hoje para amanhã, de imediato. Mas Deus pode fazer as coisas de imediato na sua vida. Ainda hoje Deus pode prosperar, te dar uma grande bênção. Ainda hoje Deus pode fazer isso. Agora não queira para o seu ego, para a sua vontade, de hoje para amanhã, ainda hoje. Não coloque o carro na frente dos bois, como diz o ditado. Mas Deus pode fazer isso, Deus pode colocar o carro na frente dos bois.